Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Alain Barbieri, você já me conhece, sou o dirigente do Temple Escola Casa de Lei. Estou aqui mais uma vez para trazer a você um esclarecimento, um estudo sobre a nossa religião. Como eu disse aí na introdução, vamos comentar um pouco sobre Zé Pilintra. Zé Pilintra é um tema muito extenso, eu poderia aqui fazer vários vídeos, uma sequência de estudos sobre essa figura tão popular dentro da Umbanda. Mas eu vou trazer um esclarecimento inicial, que está enquadrado dentro da grande parte das dúvidas que eu recebo. Mas antes de qualquer coisa, faça sua inscrição aí no canal, se inscreva para receber em primeira mão as novas publicações. Clica em gostei aí no vídeo e também ao final dele compartilhe na internet. Lembrando que na descrição deste vídeo tem todos os links das minhas redes sociais. Instagram, Facebook, tem o site, enfim, tudo que você pode ter acesso um pouco sobre os meus conteúdos aí da internet, além do YouTube. E os comentários estão à sua disposição caso você queira deixar alguma observação ou fazer uma pergunta. Eu estarei respondendo diretamente aí para você. Bom, vamos esclarecer algo que muita gente me pergunta. Zé Pilintra é um Exu? O porquê que Zé Pilintra se manifesta tão diferente de um terreiro para o outro muitas vezes? O porquê em uma determinada casa, Zé Pilintra ele é baiano, em outra casa Zé Pilintra ele traz um aspecto mais carioca, de malandragem. Em outra casa Zé Pilintra é muito mais da esquerda, com aspecto muito mais de Exu. Eu, Alan, já vi Zé Pilintra se manifestando na linha de pretos velhos, curvado e com aquela bengala de Zé Pilintra. Então, como pode uma entidade dessa se adaptar às tantas variações, não só variações nos arquétipos, mas vibratoriamente falando? Zé Pilintra é uma linha muito complexa. Eu vou dizer uma linha, porque é um grande grupo de espíritos que se manifesta respondendo por este nome. Então não é apenas um espírito, não é um Zé Pilintra se manifestando. São milhares de espíritos que respondem pelo nome Zé Pilintra. É a falange, Zé Pilintra, assim como eu já comentei um pouco sobre falange aqui no canal. Se você não assistiu, procure esse vídeo aí na internet. Então nós temos a falange do Zé Pilintra, assim como nós temos a falange do Caboclo Sete Flechas, assim como nós temos a falange do Exu Tranca Ruas, a falange da Maria Padilha. Então, Zé Pilintra é uma falange, então são vários espíritos que se manifestam. O que torna esta linha tão única, essa falange tão particular, é a sua flexibilidade vibratória. Zé Pilintra consegue se manifestar tanto na direita quanto na esquerda. Inclusive há pontos de Zé Pilintra que falam sobre isso, né. Zé Pilintra é uma linha muito flexível, que é capaz de se manifestar em uma linha de pretos velhos, onde a vibração está no ápice, está extremamente intensa, com espíritos extremamente evoluídos. E ao mesmo tempo, Zé Pilintra consegue se manifestar na linha de Exu, que é uma linha densa, vibratoriamente pesada, comparado a preto velho. Isso se dá pela diversidade, pela flexibilidade, pelos aspectos que essa falange traz. Zé Pilintra claramente já nos ensina um pouco do jogo de cintura, nos ensina um pouco dessa flexibilidade, da malemolência. Se Zé Pilintra me ensina a capacidade de se adaptar, a capacidade de se moldar conforme as necessidades, essa é uma característica muito forte da linha de Zé Pilintra, naturalmente que é uma linha que tem a capacidade de se moldar e se adaptar também. E tudo vai variar de terreiro para terreiro. Eu não posso dizer que Zé Pilintra é Exu, eu não posso dizer que Zé Pilintra é baiano, eu não posso dizer que Zé Pilintra é só mestre. A origem cultural de Zé Pilintra é dentro da jurema sagrada. Ele foi um mestre, tem toda a sua história. Mas a forma que ele vai se manifestar vai ser de terreiro para terreiro. Pode ser que no meu terreiro, Zé Pilintra se manifeste na linha de baianos, porque assim Zé Pilintra se adaptou dentro da forma que eu trabalho com ele na minha casa. Em outro terreiro, talvez do lado, na mesma rua que é o meu, talvez o Zé Pilintra se manifeste na linha de Exu, com características de Exu, com comportamentos de Exu, usando elementos de Exu. O que vai diferenciar sempre será como eu me relaciono com Zé Pilintra. O que eu vou oferecer para Zé Pilintra? O terreiro que você entrar, se você trabalha com Zé Pilintra, ou que você faz parte, tudo vai depender de como este terreiro enxerga Zé Pilintra. Qual que é a linha que mais ele vai se encaixar naquele terreiro. Se você é um médium que incorpora Zé Pilintra num terreiro hoje, e nesse terreiro ele se manifesta na linha de baiano, e amanhã você mudar de terreiro e esse outro terreiro, o Zé Pilintra, se manifestar na linha de Exu, o seu Zé Pilintra vai se adaptar a essa linha de Exu. Porque Zé Pilintra tem essa capacidade de adaptação. Porque no final das contas, ele vai se enquadrar conforme a necessidade do terreiro. Tudo vai depender como é que este terreiro trabalha com Zé Pilintra, e não necessariamente como este Zé Pilintra trabalha no terreiro. Não sei se vocês conseguem entender. Zé Pilintra se adapta ao terreiro, e não necessariamente o terreiro ao Zé Pilintra. Conseguem entender que se trata de uma entidade capaz de se moldar, de se adaptar? Isso é claro pra gente quando se trata dessa linha. Se você olhar as variedades que existem aí de manifestações deste tipo de espírito, você vai ver que sempre há diferenças. Um vestindo o terno preto, outro vestindo o terno branco, outro vestindo muitas vezes uma roupa mais característica nordestina, outros nem usando necessariamente uma roupa específica. Mas você vê trabalhando com aspectos e características únicas, muito particulares. Então, a resposta sempre quando me perguntam, Alan, como que eu posso aprender um pouco mais sobre Zé Pilintra? Como que eu posso entender mais a entidade Zé Pilintra que eu trabalho? Eu sempre digo, pergunte a ele. Porque o Zé Pilintra é um mistério por si só. Cada Zé Pilintra traz uma essência única, traz uma personalidade única, trazem características que não estão em livros, que não estão em materiais na internet, que não estão escritos disponíveis aí. Então, sempre questione o Zé Pilintra que você trabalha, o Zé Pilintra que você acompanha, porque ele tem um leque de informações pra te fornecer, eu tenho certeza absoluta. E é uma linha de trabalho a se descobrir ainda. Por mais que a gente sabe muito. Sabemos da origem de Zé Pilintra no Catimbó, sabemos depois da herança que Zé Pilintra deixa, de alguma maneira, na Macumba Carioca, pegando esse aspecto mais boêmio aí, que a gente conhece hoje, que é o que prevaleceu de alguma maneira aqui em São Paulo. Tudo isso a gente sabe um pouco da origem da história, dessa figura, o José Pilintra, mas a forma que se manifesta espiritualmente nos terreiros de Umbanda vai ser muito relativo, de casa pra casa. Ok? Então, Zé Pilintra não é nem Exu, não é necessariamente só mestre, a sua origem é lá, mas não é necessariamente só isso. Zé Pilintra não é necessariamente baiano, não é preto velho, e não é qualquer outra coisa, nem malandro também, que é uma linha bastante popular em alguns lugares. Zé Pilintra é tudo isso, tudo vai depender do terreiro do qual ele vai se manifestar, e como esse terreiro vai trabalhar com Zé Pilintra. Enfim, ele sempre vai se adaptar. Espero ter te ajudado com esse vídeo de alguma maneira. Muito obrigado a você por ter assistido, se inscreva no canal caso não esteja inscrito, clica aí em gostei e compartilha o vídeo na internet. Lembrando, na descrição do vídeo tem o meu Instagram, e também tem o meu Facebook. Curte a página e me segue lá, pra acompanhar o que eu tenho feito aí, em relação a Umbanda, agregado com o que eu forneço aqui no canal. Eu sou o Alain Barbieri, muito obrigado a você, até o nosso próximo encontro. Axé! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto